Música O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inaugurou em agosto o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Fórum Trabalhista da Zona Leste. Para os que estão acostumados à rotina dos núcleos de solução de conflitos, o SEJUSC traz uma proposta diferente de tratar métodos consensuais no regional. Nesse novo modelo, a conciliação começa, acontece e termina nas próprias varas de origem dos processos inscritos. A formatação é bem diferente. A pauta de audiência das sessões conciliatórias são efetuadas pela própria vara. Quem intima as partes e os advogados é a própria vara. Ou seja, o SEJUSC é um órgão que funciona de uma maneira apenas administrativa, de controle. Em cada sala de audiência, nós temos uma sala de conciliação anexa. É um espaço conciliatório dissociado do juiz julgador, dissociado do juiz que vai obter provas. É um espaço em que o conciliador terá liberdade de conversar com as partes, de conversar com o advogado, de esclarecer o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer naquele processo, sem o medo. O importante é que as partes se sintam em espírito de conciliar. As salas de conciliação do prédio foram especialmente projetadas para o diálogo. O SEJUSC capacitou servidores para conduzirem adequadamente as sessões conciliatórias realizadas em suas unidades. Hoje nós passamos pelo primeiro estágio, que foi a formação teórica. Começaremos a formação prática através do estágio supervisionado desses conciliadores. Eu acho que principalmente na hora da gente até se apresentar para as partes, né? Achei que eles se sentem mais à vontade, as partes sentaram aqui, conversaram com a gente assim, bem informalmente, né? Toda aula que tivemos no curso nos transmitiu segurança para estarmos organizando essa harmonia das partes. A informalidade da discussão, enfim, isso ajuda as partes a entenderem melhor o conteúdo do processo e com isso chegarem em um acordo melhor para ambas, né? Como a proposta é trazer o espírito da aproximação para dentro das varas, os juízes e servidores do SEJUSC atuam dando suporte às unidades em todas as etapas do processo conciliatório. Desde a solicitação de audiência pelas partes até a homologação dos acordos realizados. As audiências de conciliação no Fórum da Zona Leste acontecem às sextas-feiras pela manhã. Só em 22 de agosto, um dia após a inauguração do SEJUSC, 80 audiências foram agendadas. Para mim foi favorável. Pensei que não ia dar certo, mas deu tudo certo. Acordo não tivemos, mas tentamos para ver se chegava no número que a gente esperava da empresa e não foi possível. Realmente é uma novidade muito boa que a gente recebeu aqui, causa proximidade das partes e realmente foi um ambiente mais agradável, diferente dos outros e isso causou um êxito aí no acordo. Ajuda bastante, um diálogo franco, aberto, sempre aquele esforço de todas as partes. Se a primeira impressão que fica é a que vale, foi excelente. Segundo a presidente do TRT2, Maria Doralice Novaes, o modelo do SEJUSC da Zona Leste será levado para outras unidades do tribunal. Uma dessas nossas propostas era justamente essa. A primeira foi essa questão da descentralização, de trazer a justiça para os bairros, para mais próximo da população. E a segunda foi fazer com que a população frequente o judiciário, não só para a demanda, mas também para as conciliações, e sobretudo para as conciliações. Pode ser a grande transformação do modelo de justiça e, acima de tudo, transformação da parte em protagonista da sua história, do seu conflito, da sua lide.